Bi vegetariano, é normal? Acho que não, porque o bi come de tudo. Então não pode ter um bi vegetariano. Tudo bem? É uma queda de braço? O que vai acontecer? Tô curioso. É gol. Podia ser um pokezinho. Pô, a linha de bi é quem come mais carne? Então, bi não pode ser vegano. Eu acho que não. Ok. Porque o bi come de tudo. Pelo menos, eu como. Pode dizer por todos também. Matheus não come de tudo. Tem como jogar um limãozinho? Joga um limãozinho, joga um limãozinho. Rapaziada, aquele molhinho de pimenta de três semanas ainda tá aí? Não inventa, pelo amor de Deus. Porra, eu adoraria, tá? Eu adoraria fazer um unboxing do craquinho. Adoraria. Pode comer? O que é isso? Sabia que isso na Umbanda é te benzer, tipo, purificar? Purificou teu braço. Eu tenho todo mundo que parou com sal grosso. Entendi. Pode voltar para os seus lugares que a gente vai começar o primeiro quadro. Porra, fiquei com vontade, tá? Eu acho que a gente quer bem, a gente tem que se unir contra ele daqui a pouco. Porque, porra, a gente... Isso é bifobia. Isso é bifobia. Vocês sabem o que é isso daqui, né? Isso daqui é rendimento garantido, amigo. Eu acho que vocês que são bi, vocês têm que aprender a resistir, tá? Isso é churrascão, hein? O que o hétero branco está dizendo agora? Vamos começar aqui esse quadro que é muito importante. Perguntas sobre os temas mais diversos e variados. Para ver quem de vocês é o mais apto. Lembrando que quem acertar não pode pegar uma linguiçinha. Quem acertar não pode? Quem errar não pode pegar um coração. A gente usa Twitter. A gente vai ter que opinar em tudo. Mas, se eu tiver uma dúvida, a gente vai comer de qualquer forma. E se eu acertar... Ah, descobrir! E se eu acertar, eu ganho ponto. Posso... É importante também. Eu tenho uma dúvida também. Esse churrasquinho não veio daquele McDonald's suspeito aí que estava falando de suspeito, não. Sombra, você tem um recado para a galera do McDonald's do Campinho? O leite era do Sombra. O molho é especial. Oh, meu Deus. Vamos para as perguntas. Tá bom. Bora. Mas antes... O link comeu! Quem quer começar? Eu. Quer começar? Eu começo, eu começo. Você voluntaria sempre. Tô com fome. Vou fazer uma pergunta de cinema para um cinéfilo. A expectativa é que acertem. É, exatamente. Mas aí não vai poder pegar a linguiçinha. Vamos ver se ele é bi mesmo? Vamos ver, vamos ver. Acho difícil. Se ele vai atacar na linguiça ou no coração? É, pois é. Em que ano... estreou o clássico... Cinderela Baiana? 2022. Segura! 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 Grande filme... Ele falou antes da... Carla Pérez... Da continuação da pergunta? Lázaro Ramos. Antes de ter as opções. Hum... Será que ele acertou? Eu já ia tacar na linguiça, pô. Mas aí entra o lugar. Se tem opções, ele pode não só ter acertado como errado, mas não ter a opção dele. Então ele nem acertou, nem errou e não come nada, né? Exatamente. Aí, fodeu. Paradoxo. Pô, vamos ver se o bis de balada acertou. Você concorda com a resposta dele? Não. Ótima resposta. Quer tentar? Quer ouvir as opções? Eu quero ouvir as opções, claro. Eu quero ouvir a pergunta de novo, pode ser? Em que ano estreou o clássico do cinema Cinderela Baiana? Cinderela, tá. Olha, pegou leve porque perguntou o ano. Se perguntassem qual cinema estreou, seria muito mais difícil. Seria um grau de dificuldade muito maior. Sim, lembrando que a pergunta é pra sua dupla. Se você... Ih... Te dão um fecho agora. Se você... Se meter nessa... O couro vai comer. Só queria comer a linguiça, não. Ele ficou com 2002, né? 2022. 2022. É, só pra dizer, eu nasci em 2002. Talvez eu errei... Sei nem tentar mesmo. Mas quais são as opções? Foi antes do teu nascimento. Opção de número A. 98. 98. Opção de número B. Lázaro Ramos. Opção de número C. 96. Opção D. 97. Olha! Você tá expulso do jogo. Retire-se. Retire-se. Devia ser ponto pra gente, por isso. Não, 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 não. Retire-se. Olha... Não levarás nem um limão. Eu vou... Eu vou... Eu posso... Posso trazer a honestidade pra esse jogo? Por favor. Ele falou pra mim... É o B. Mas ao mesmo tempo, eu acho que não é... Você acha que foi no ano Lázaro Ramos. Mas eu acho que não é, porque não é um número. Então me vê essa dúvida. E aí tem as opções, que é 96, 97, 98, né? Eu vou chutar... Chutar. 97. Chutei 97. Acertou. Então fica o 2002. 2022. 2022. Eu que nasci em 2002. Contra 97. Exatamente. Como você nem errou, nem acertou. Você escolheu uma opção não opcionada. Você ficou com o erro. O erro era o quê? O erro era... Comer o coração, né? Não pode comer a linguiçinha. Eu fico pra prato! É isso, né? Você come o coração? Eu como, mas eu posso comer? Eu errei? Errou. Então tá bom. Nossa! Errou. Ah, então... Só pode pegar um? Você encostou em dois, né? Eu encostei em dois. Ninguém acertou! Só tem um aqui, ó. Alguém vai comer o que ele encostou. Será que esse alguém é você? Se você não acertar, você vai ter que comer exatamente o que ele encostou. Vai ter que encostar... Dudu! Valendo ponto pros cinéfilos. Eu achei que essa é a mesma pergunta que eu tava falando aqui. Futebol. Ah, agora... Não, então você não sabe e não quero fazer. Cinema de novo. O jogo é tendencioso? Não. Vocês estão errando. Quando eu tendencio, então tendenciarei mais. O ator Charlie Chaplin é o quê? Momentos de muita angústia em todo o Brasil. Opção A. Chato. Opção B. Palhaço. Opção C. Ruivo. Ou opção D. Inglês. É hora de anegria, galera. Calma. Já sabe que vai responder? Sei. Tá certo? Não. Quer pedir ajuda? Quero. Não pode. Responda-se. Tivesse estudado. Não é cinéfilo? Não é cinéfilo? Qual é? Palhaço. Errou. Ele é inglês. Vai ter que comer o que ele encostou, que é esse aqui. Meu dedinho tá saboroso com gostinho de pimenta. Nenhum ponto pros cenéticos. Polêmico, hein? Sei, polêmico. E racionamento de comida. Ninguém acertou! Agora uma pergunta para os comediantes. Da comédia. Você que é da comédia e estudou comédia pra vir aqui. Sim, sim, claro. Vai saber responder essa com certeza. A gente pode responder os dois juntos. Onde nasceu o atleta do humor, Chico Enísio? No município de Niterói. Na cidade de Maranguape. Na belíssima Fortaleza. Ou em Ananindeua, no Pará. Essa é difícil. Mas não pode pedir ajuda pra ninguém. Ninguém. Só em debate. Não, tem debate. Sou eu que respondo? Debate é na eleição. Ninguém tá votando aqui em você não, meu querido. Então, você quer responder essa? Não, é pra você. Pra mim? Ah, tá. A pergunta é sua, sim. Tá querendo fugir já? Não! Eu vou responder sempre. Calma! Pra te humilhar. Você sabe? Eu sei que eu vou responder. Você sabe? Eu sei. Não, mas aí a pergunta é pra mim. Uh, sabe? Sei. Mas só você tem que responder. E você parece que não sabe. Eu sei. Eu sei, tá? Eu sei. Diga. Eu vou dizer, olha, apesar do chicoanista ser uma vibe niteroense... Não, isso aí ninguém nega. Eu vou responder Maranguape. Maranguape? Maranguape. Qual estado fica Maranguape? Fica ali entre... Tem dois. Ele fica ali... Ali... Tá ligado? A guiana francesa fica ali perto. Perto. É perto mesmo. Maranguape? Como é que é? Embaixo, né? É, embaixo da guiana francesa. Ele acertou. Ele acertou. Ele acertou. Ele errou. Ele acertou. Ele acertou. Ele acertou. Ah, então eu pego a linguiçinha. E você errou, como você errou. Cai na linguiça! E aí eu não como nada. É. Ah, o superchat aqui, ó. É isso aí. Bi por bi. Superchat. Aí o branco é beneficiado, entendi. Superchat do cavalo. 10 reais. Vai lá, comecei a linguiça, pô. Ah, graças a Deus. Acertou. Joey Ponzi não seria o maior bi curioso da Tijuca? Ui! Buxi Chup tem histórias. Uepa! Tem histórias de traição lá. Quem disse isso? Nunca fui, meu amor. Eu não. Quinta-feira, quem me viu mentiu. Quinta-feira, Quintaneja, nunca fui. Não sei o que é isso. Não me pertence mais. Uá! Mais uma pergunta. É, última pergunta. Talvez a pergunta mais difícil. Vou perguntar fora do tema pra você, porque todo mundo sabe que você é multitask. Isso. Você é um cara que domina todas as áreas de conhecimento, habilidades e ciências. Um polímata, né? Qual... Qual... Atenção pra pergunta. Qual desses títulos o clube de regatas Flamengo possui? Número A, Wimbledon. Número B, Rolanga Rose. Número C, Taça das Favelas. Número D, Taça Rio da Ferja. A Ferja é muito específica. A Ferja, Federação do Estado do Rio de Janeiro. Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A Ferja é uma das minhas áreas. Ele é foda. Você me voltou com a melhor pessoa do mundo. Sim. Muito obrigado. A gente quer... A gente quer um... Uma disputa, que boa. Tem que ter uma pessoa muito boa de um lado e uma muito ruim do outro. Tem que ter uma equipe que sabe tudo e uma equipe que vem aqui passar vergonha. Eu vim pra comer, pô. Cinéfilo sempre passa vergonha, né? Uma coisa incrível. Isso é verdade. Mas você foi bem nas mímicas. Já sabe, Hugo? Já sei. Vai responder essa? Vou ter que responder essa. Por favor. Qual é a resposta correta? A resposta correta é a de número D, Taça Rio da Ferja. Obviamente ele acertou. O churrasco é seu, Hugo. Só dele ou da dupla? A dupla não pode tascar a mão? Ninguém tá... Pode pegar. Manda ver. É um vagabundo. Manda ver, pô. A gente? Não, fica à vontade. Não sobra. Vocês perderam, otário. Vocês perderam. Erraram as duas, hein? E eu só botei pergunta de cinema pra vocês. É verdade. Eles são burros. Como é que você me erra? O Charlie Chaplin, cara. O cara é inglês. Tá na cara dele. Mas ele falou... Sotaque dele. Ele falou, ele nasceu em 2002, então as coisas de antes ele deve saber. O Charlie Chaplin é muito antes de mim. Tem certeza? Tá gostoso o churrasquinho de Salte B? Muito. Como é que tá o placar, Sombra? Aqui tem... L pontos. É algarismo romano. E aqui tem... C pontos. Três. Tá L a três. L eu acho que é um maior que três. Faz o L, né? Sombra, traz a faca aqui pra gente, só pra gente não ter nenhum acidente aqui no palco. Ai, meu Deus. Ah, mataram o Sombra de novo, cara. Vocês são fodas. Mataram o Sombra, seus perigos são fodas. Tinha que pedir faca pro cara? Ele tá resistindo, ele tá resistindo. Tem um esforço pra não ser pego na câmera, é muito bom isso. E não sangra, graças a Deus. É, é tipo... Agora que tamo nesse climinha de esporte... Bora. Esse quadro que iniciou esse programa voltou. Tchau. 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 Obrigado.